E aí, aqui é o Godenote, e aqui é a Nana, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Murder Mystery 2, é isso aí, estamos aqui de volta, né, é isso aí, eita, começou o vapo já, ele foi na minha frente aqui, Berg, então você já sabe quem é, isso é bom, eu já sei quem é, mas foi, nossa, eu dei muita sorte que ele não me viu, nossa, eu tive uma ilusão de ótica aqui, cabulosa agora, tá, você viu quem, ah, eu vi também, Cara, emocionado mesmo, atacando na cara o Uda, mano, nossa, ele anda tão rápido, será que é aquele efeito? Não sei, ele anda muito rápido, ele tá lagado, na verdade, tem hora que ele tá andando, aí os passinhos tomou, pelo jeito não adiantou muito, o hamster salvou o dia, olha o tamaninho, os hamsters salvaram o dia novamente, meu Deus, é um hamster cochudo, velho, então, mano, olha isso, tomou na lapa, isso que dá ficar se mostrando ser um murder no meio de dois hamsters. Não, nunca se mostre murder na frente do hamster. Mas tem que limitar as emoções hamsterísticas, e depois você tem que ser um murder, porque eles estão aí, ó, com armas. Eles são armados. Você mostrou a carinha deles? Eu mostrei. Você mostrou a boquinha? Tem que dar zoom na boquinha aqui, ó, você dá uma zoom na boquinha aberta, assim, ó. A boquinha, a boquinha de baixo, assim, ó, eles são assim, ó. É, a boquinha de baixo. Os dois juntos, é muito fofo. Vamos ver. Inocente. Mas tem um perigo, né? Tudo que é fofo é maligno. É, pode ser um murder? Olha que fofinho, que fofinho. Quando é muito fofinho, pode ser murder, né? Nunca sabe. É. Ó, tô naquele famoso esconderijo. Ah, tô ligada. Aquele famoso esconderijo. Se não fizer barulho, pode ser... Eu tô de olho aqui em muita gente. Pode ser algumas pessoinhas, né? Ah. Ó, não fez barulho. Eu escutei um... Não fez barulho. É, porque o murder... O murder, não. O xerife matou a pessoa errada, né? Nossa, não. Tem barulho sim. A pessoa tá tomando lapada aqui. Então, o xerife tinha matado a pessoa errada, por isso que fez barulho. Não, mas o murder matou a pessoa. Meu Deus. Eu vi... Ah, não foi o hamster de novo, não, né? Não, não foi. Ah, tá. O hamster morreu. Matou o hamster. Nossa, foi o... Nossa, a cabecinha ali, cara. Na verdade, eu acho que o hamster matou errado. Sério? Aham. Não, ó. Então, esse aí pegou. Foi, pô. Ih, hamster. Foi atacar. E olha no que deu. Se lascou. É, foi que a Nana falou que hamsters podem ter seus lados obscuros. É o ying yang, então. Pois é. Eles são fofos, mas são... Um herói e o outro é o... É o mal. E o outro é o mal. Maligno. A cara dele de muito mal, né? É uma roupinha de escola, assim, daquelas personagens japonesinhas. É, de andere. E a cabeçona de hamster, assim, mano. Estrala. Olha, essa nuquinha. A vontade de dar um tapão nessa nuca, assim, vai chegar e... Pem. Toma, hamster. Tô vindo demais. Inocente. Meu Deus. Inocente também. É hoje. Eu queria muito mostrar o fake gun, porque eu queria conhecer também o fake gun. Olha, olha. Tá correndo. Deve ser muito engraçado. Deve. Deve ser muito engraçado mesmo. Você tá ali... Mas aí quem é xerife pode te matar. Vendo você correndo. Mas e se eu matar o xerife antes, num lugar meio escondido e mostrar o fake gun, assim? É. Entendeu? Realmente. Sim. Eita, nós. Medo. Medo. Corre. Ele aqui tá muito feliz. Ele tá muito sorridente. Tá muito, muito quieto. É, então. O Ramertzinho aqui. Quando costuma ser quieto assim. Ah, já vi! Tá da gache, né? Ai, meu Deus. Não é. Cuidado, amor. Ah, o menino que pedia a Pri. Por isso que eu não deixei, eu não parei pra tirar... Tirar... Nossa. E não tem barulho. Pô, mas não é a mesma pessoa? Ele não virou agora há pouco? Ele virou o xerife, porque ele pegou a arma do chão. Mas ele não foi o primeiro murder desse episódio? Não lembro, não. É, ele de novo. Ele virou murder de seguido. Ou era esse aqui, ó. Porque eles estão com a skin muito igual. Deixa eu ver. Os dois são muito parecidos. Um só tem cabelo preto e o outro é cabelo branco. Ah, é verdade. Não, era esse Homem-Aranha mesmo. Eu lembrei só por causa da roupinha. É. Ai, que os dois estão com a cabelinha. Deixa ele tirar agora. Pode tirar print. Agora pode tirar print. Se a vontade. Agora, no meio do jogo, você com uma faquinha escudida no bolso, você acha que eu vou parar pra tirar print? Aí não dá, né, meu amigo? Ah, como dança aí? Toma. Hã? Toma. Briga. E o João Gabriel com a asa dele gigantesca aqui. Parou na minha frente aqui, ó. Aham. Não dá, galera. É um frango com barbecue. Ai, meu Deus. Tá demorando hoje. Não tá enchendo muito, não. Tá 7% agora. Tem dia que é de 2% de 2%. Também não tá nem acontecendo as partidas. Não é, então. O xerife tá matando antes de qualquer coisa. Tô suspeitando Papai Noel já. Não quero. É, então. Mas o Papai Noel entrou bem depois. Se ele virar murder já é triste, hein? Mas você sabe que a porcentagem não funciona, meu amor. Ah, mas eu acredito que tempo de jogo funciona. Tipo, quanto mais tempo você tá jogando murder, mais você vai ser chamado como o murder, entendeu? Ah, cara, eu quero fazer uma skin pequenininha também. É muito fofo. É muito fofo. Eu vejo os dois correndo juntinho. É muito engraçadinho, cara. A gente vai ter que começar a fazer pra fazer uma estrada. Opa. Vamos. Eu vou colocar a roupa de dinossauro e a gente fica minúsculo. O Taganashi Tugishuki ali tomou um tapa, acho que de longe, mano. Porque ele caiu ali no final do corredor. Tô escutando. Ih, eu vi quem é. É o pequenininho. Olha lá. Ah! Ih, vai tomar. Ih, o Hammert é o xerife. O Hammert não tá pra brincadeira, não. Se eu fosse murder, eu ia procurar primeiro os dois Hammert. É, que é muito difícil de acertar eles. É muito difícil de acertar. Eles são muito pequenininhos. Olha lá. Ah! Não é o Hammert, não. É o Miranha. Acertou. Nossa, vou até dar um mortal aqui. Vou até dar um mortal aqui. O cara quase enfiado aqui na parede, coitado. Tava metade pra dentro da parede. Hoje parece que vai ser umas 10 partidas, só no vídeo, só. Sim. Porque, nossa. Nossa, não tá durando nada assim, tá? Aparecendo, o cara tá virando murder. E tá... Eu não quero nem virar murder, porque eu já sei que vou sofrer. Nossa, como ela sofre. Eu vou sofrer. Ela sofre, né, gente? Não. Cadê, cadê? Eu sou frusco. O pequenininho não tá mais aqui, não. Tá explorando. É que é gostoso ficar pulando aqui no lobby. Você ficar... Né? É um lazerzinho, né? Enquanto no cabeça. Ficar só no... Sobre eles lembram de chaves. Olha lá. É que é só que eles não estão falando nada, né? Deve estar em cal. Provavelmente. Eu sou alguma coisa. Você é algo. Eu sou algo. Murder, né? Pelo jeito. Não. Sou inocente ainda. Tô com 8%. Quando for murder, eu vou dar presente a todos. Eu também quero dar presente pra todo mundo. Como é que eu faço? Cara, agora eu parei pra pensar. Se os pequenininhos virarem murder, pra acertar eles vai ser muito ruim. De xerife. Vai ser horrível. Mas, gente, o que é isso? Opa, escutei. Opa, escutei já. Escutei muito também. Eu vou sair daqui, porque eu escutei lá de baixo. Tá. Tô aqui na janela. Escutei de novo. Escutei de novo também. Tô muito perto, mas ao mesmo tempo longe. Tá vindo de baixo aqui. Ai, que susto de Erno. Eu tô com medo de andar pra qualquer lugar e... Não é ninguém aqui de fora, aparentemente. Eu tô olhando na vitrine aqui. Bom, eu vou tomar cuidado aqui. O bom que esse mapa, ele é grande. Então você consegue... Dar de cara do murder. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. É você, amor? Imaginei. Imaginei. Cara só, se ela não sabe das coisas. Vai ficar escondida ao caramba. Eu tô sabendo das coisas. Vai ficar escondida. Calma lá. Calma lá, meu patrão. Existe calma. Para um ser murder. Ah, eu vou ficar escondida também. Toma. Tá prela. Que barulhão, velho. Eu sou xerife, tô brincando. Cadê você? Com certeza que você é xerife. Sou xerife. Também sou xerife. É sério? Não confias? Não confias. Cadê sua arma falsa? Hã? Hã? Cadê sua fake gun? Cadê? Cadê? Ai, que susto. O guinominho apareceu aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu estou aqui para pegar vocês. Olha só o tanto de gente. Isso, fiquem tudo na frente dela. Fiquem todos na frente dela. Para de me seguir, gente. Não. Eu vou matar alguém. Como assim, mano? Ai. Não. Ai. Não. Sai, amor. Eu também tenho uma arma. Eu também tenho uma arma. Cadê? Não vai dar mais tempo, não. Ai. E aí, Papai Noel? Ho, ho, ho. Eu vou pegar as coisas aqui. E aí, Papai Noel? Ai. E aí, Papai Noel? O que é isso, cara? Vem, Papai Noel. Bandeira. Peguei o Papai Noel no último segundo. Eu achei que você ficava com a arma o tempo inteiro na mão. Não, você fica com a arma. Porém, ela acho que dura 20 segundos. Mas é a sua arma mesmo. Não fica, tipo, nem a faca invisível. Entendi. É, tipo assim, é bacana, mas não é uma habilidade apelona. Não vale a pena, então. É, vale, mas só pra trollar, assim, sabe? Sim. Eu fui bom pra mostrar pra vocês, mas não vale o custo de 3 mil. A não ser que você tenha muito dinheiro e não falta essa habilidade. Então, só pra completar ela vale a pena. Mas é isso. Queria mostrar pra vocês aí. Eu consegui finalmente mostrar pra vocês o Fake Gun. E o Denote, né? Porque o Alan não consegue. É, não. Não consegue. Deixa o like. Ai, Jujo. Se inscreveu? Ai, Jujo. Até a próxima, então, ó. Falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri